O quarto secreto, o novo filme de suspense de ficção científica da Netflix. E eu devo dizer que eu tentei, tentei muito fazer uma crítica sem spoilers, mas não deu. Eu simplesmente não sabia o que escrever sobre o filme que não resultasse em um spoiler. Então se você ainda não viu o filme, esse vídeo aqui não é pra você. A menos que você seja uma pessoa que gosta de ver spoiler antes de assistir o filme. Fica aqui novamente o meu aviso, esse vídeo é 100% com spoilers e eu já vou começar a falar. Então fica aqui por sua própria conta e risco. Vamos começar recapitulando a história então. Elizabeth chega na casa, recém saída do seu casamento. E logo que ela chega lá, a gente já percebe os funcionários recebendo ela com um rosto bem estranho. Funcionário. Então já dá pra perceber que tem alguma coisa errada ali com a chegada dela. Pra falar a verdade, eu já tinha notado que tinha alguma coisa errada ali desde o início mesmo. Desde a primeira cena que eles estão lá dentro do carro em direção à casa. Porque, né gente, não é muito comum a pessoa estar dopada daquele jeito, cheia de sono. A pessoa que acabou de sair do seu próprio casamento. Então assim, eu acho que o filme tinha que ter tomado um pouquinho mais de cuidado aí. Ter começado depois dela já estar um pouquinho melhor. Porque ele realmente começa dando a entender que tá errado o negócio ali. Eu acho que ele tinha que ter começado de uma forma mais sutil. Eu acho que todo mundo percebeu isso, né? Percebeu que não é comum a pessoa estar daquele jeito, recém saída do seu próprio casamento. Aí ela chega na casa, a Claire tá lá com aquela cara de Olha a merda que eu fui me meter. O Henry começa a mostrar a casa pra ela e já mostra ali o quarto. Que é o único quarto que ela não pode entrar. E eu não sei vocês, mas eu já saquei na mesma hora. Pela forma que ele falou. Que ele falou aquilo exatamente porque ele queria que ela entrasse lá. Ele queria sim. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Ele sai então no dia seguinte pra resolver os assuntos que ele falou que ia resolver. Que não devia ser porn nenhum, mas tudo bem. Era só uma desculpa pra ele sair. E ela vai lá exatamente fazer o que ele pediu pra ela não fazer. Que é entrar no quarto. Então a gente descobre que ela é um clone. Que a Elizabeth original, que era a esposa dele. Morreu muitos anos atrás. E ele fez esses clones dela. Esses clones, obviamente, ele não tinha como fazer o clone já grande, né? O clone precisava crescer de forma natural. Então conforme elas, né? Iam crescendo, ele ia estudando e vendo as coisas que estavam dando de errado com ela. A doença que ela ficava. Ele foi tendo vários problemas aí no desenvolvimento dos clones. E foi por isso que ele chamou a Claire, que é uma cientista brilhante também. E foi a Claire que conseguiu resolver o problema da doença que os clones estavam tendo. Que ele não conseguia resolver de jeito nenhum. Só que mesmo depois de conseguir resolver esse problema que tava tendo com os clones, a Claire percebe que o Henry tava matando os clones porque ele queria matar. E não porque eles estavam doentes. E é agora que a gente volta naquela parte que eu falei que ele apresenta o quarto pra clone em questão. Que tá ali naquela hora. A forma como ele apresenta é exatamente pra fazer ela ter aquela curiosidade. Porque ela foi... Ela não é um robô, mas ela foi programada pra ser uma pessoa curiosa. Então ele fala daquela forma, ó, esse aqui... Isso aqui é tudo seu. Você pode entrar onde você quiser, fazer o que você quiser. Menos esse quarto aqui. Esse quarto aqui é coisa minha. Você não pode saber o que tem dentro. Você não pode entrar nele. Ele faz isso exatamente porque ele quer que ela entre lá. Ele sai no dia seguinte exatamente porque ele quer que ela entre lá. Ele quer ter um motivo pra poder matar a clone. Por que ele precisa de um motivo eu já não sei. Porque ele tá dentro da casa dele fazendo uma coisa que mais ninguém sabe que ele tá fazendo. Mas ele tem essa necessidade de ter um motivo pra matar ela. Porque ele quer matar. Realmente a gente viu naquela parte em que a clone Elizabeth estava lendo o diário dela. Que ele tem esse prazer em matar aquelas clones da Elizabeth. Porque ele sabe, no fundo, dentro dele, ele sabe que aquela ali não é a esposa dele. Então ele não tem um prazer de viver com as clones. Então ele encontrou esse prazer de matá-las. Ele diz também que aquela é a forma que ele encontrou de ver que aquela pessoa ali era real. Se não me engano, ele falou isso. Já o Oliver, ele dizia que era filho dele. Ele dizia pra todo mundo, né? Mas ele não era. Era um clone dele mesmo. E a Claire acabou descobrindo isso por si própria. E por que ele fez o clone do Oliver? Para o caso de quando a Elizabeth crescesse e ela não quisesse um cara da idade dele ali, tinha o Oliver ali que era o clone. Que era ele mesmo. A última clone lá, Elizabeth... Última não, né? Que sobraram... Não, sobraram... Sobraram... Não, sobrou uma só. Sobrou uma só, né? A última clone que sobrou... Ela sabia? Ela sabia. Sabia. Nossa, eu já até me... Gente, meu Deus. Tá parecendo aquele filme Triângulo do Medo. Não. Não tem como comparar com Triângulo do Medo, que é muito mais maneiro. A última clone também sabia. A penúltima e a última sabiam que o Oliver era um clone do Henry. Mas a penúltima, ela optou por não contar por quê. Ela queria que ele sentisse que ele não era o Henry para que ele não vivesse a vida de acordo com a vida do Henry. Porque se ele soubesse que ele era um clone do Henry, ele ia continuar fazendo as mesmas coisas que o Henry fazia. Ele ia dar continuidade ao trabalho dele. E não era aquilo que a clone da Elizabeth queria, né? Então ela acabou não contando pra ele e, pelo contrário, ela mentiu pra ele. Ela falou, você não é um clone do Henry. Pode viver a tua vida do jeito que tu quiser. Agora, deixa eu falar pra vocês o que eu tava achando no início do filme. No início, por ver que era um filme de suspense com ficção científica, eu achava que ela era um robô. Juro pra vocês. E eu achava também que não somente ela era um robô, mas que a Claire e o Oliver também eram robôs. Só depois de um tempinho, sei lá, uns 20 minutos, eu fui me ligar que ela era uma clone. Isso porque ela sangrava e ela comia, então não tinha como ela ser um robô. E aí, quando eu me liguei que ela era uma clone, eu já mudei o pensamento pra, hum, ela é clone da Elizabeth e essa aí que eles estão chamando de Claire, essa que deve ser a Elizabeth mais velha. Então ela é clone dela e o Oliver é clone dele, do Henry. Só o Oliver que eu acertei mesmo. Me conta aqui nos comentários se você acertou mesmo, desde o início, que ela era uma clone e que o Oliver era clone do Henry. Apesar de não ser algo super inovador e de outro mundo, eu acho que as reviravoltas do filme até que funcionam bem, porque desde o início do filme, eu fiquei me perguntando, tá, já aconteceu isso aí, agora o que mais tem pra acontecer nessa história? E aí sempre acontecia alguma coisa diferente. E quando você lê a sinopse desse filme, a sinopse é muito rasa, ela só fala, ah, mulher recém-casada que vai pra casa do marido e ele fala que tem um quarto que ela não pode entrar e ela entra. A sinopse da Netflix só fala isso. Então quando você assiste o filme e você vê que ela entrou no quarto logo no início do filme, você já pensa, cara, ela já entrou no quarto. Ele já matou ela agora. E agora que mais que vai ter nesse filme? Então nesse ponto, apesar de não ser algo super inovador e super diferente, e mesmo que não tenha surpreendido a todo mundo que assistiu, as reviravoltas até que funcionam bem. Também não é uma história com ritmo frenético, mas até que ela consegue se manter, ela fica um pouquinho parada, na minha opinião, em alguns poucos momentos, mas nada que me deixasse super entediado. Achei as atuações boas, principalmente da atriz que interpreta a Elizabeth. A Carla Gugino, eu adoro a atriz, mas assim, no filme eu achei que ela ficou bem apagadinha, assim como o ator que interpreta o Henry. Por mais que ele seja um dos principais, a Carla até que também é. Eles dois, mesmo estando ali o tempo todo na tela, eu acho que eles ficaram mais apagadinhos. A história em si eu achei interessante porque eu já gosto bastante desse tipo de história de ficção científica, de clones e essas coisas assim, mas nada de inovador. Como eu disse, também achei um filme mediano, não amei e nem odiei. Me conte a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E faz favor de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque hoje o vídeo foi com spoilers, mas se você é novo aqui, eu faço vídeo, a maioria dos meus vídeos é sem spoilers mesmo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.